Posso liberar eles aqui? Posso liberar? Pode ir, pode ir, tá valendo, tá valendo, pode ir Vou colocar a música, hein, família? Sabe aí, ó Tô só olhando aqui, ó Tome, saca a valona 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 Você tá querendo me abaixar um pouco. Fala aí, Gera. Tu tá com dinheiro, né? Sim, sim. Já deu fogo aqui, Sipá, tá? Só tem o Aga. O Aga tá com nós, só o Aga com nós. Fechou. Comigo só tá Speed, só. Vai ser difícil tirar ela. Mano, o melhorzinho tá comigo, mano. O melhor de todos tá comigo, que é o... Então, só trabalho aí. Patrick, meu Deus, Patrick. Relaxa, relaxa. Eu não tô enrolando não, tá ligado? Tô tentando dar fuga, mas segurando pra ele não se ligar. Nossa, ele veio por aqui. Bateu, caiu, caiu, caiu. O P1 caiu, o P1 caiu, o P1 caiu, só vai, só vai. O P1 caiu, burrão. Cara, pra ele fazer a culpa, tu já deu fuga aqui em cima já, ó. Nem fodendo, mano. Eu pensei que o cara tava vindo por um lado e ele veio pelo outro. Não, veio duas. O L não tá aqui. O L não tá aqui, é só isso aí. Sim, sim. Cara, a mula morreu, a mula morreu lá. Cê sabe, né, que o P1 da... Mano, o P1 da Speed tava com nós e morreu. O L não viu nós. O L tá lá na saída do Tune agora. O Speed tá com nós aqui. É só se esconder alguma parada aqui já. É aqui mesmo. Temos fuga, família. Filha, a mula da Speed tava com nós e morreu, mano. Como que ele morreu? Mano, ele bateu de frente com nós, tava sem cinto e morreu. Pá, vem menos um. Ele não morreu deu QTA, mano. Eu vi o corpo dele só o patê no chão. Mas cê confirma que deu fuga mesmo? Mano, a gente deu fuga aqui, gente. Tá, fechou. Vou dar fuga aqui então. Quando eu morreu. Patrícia, sabe por que ele bateu? Ah. Na hora que ele bateu de frente com nós... O Vinho quebrou e seu pau grudou ele assim pelo pescoço e arrancou ele do carro na hora. Juro por Deus. Seu pau parecia um Venom, parecia um Venom, porra. Ele jogou no pescoço dele assim, pegou ele pelo pescoço e tirou ele do carro, porra. Puta que pariu.